Estamos há 86 dias morando na Kombi, rodando o Brasil Estou gravando dia a dia na estrada Sem encenação, sem fingimento Mostrando a realidade de quem vive na estrada sem dinheiro Porque vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao canal Viaje do Roger Viaja eu, Michele e a Lolozinha A Lolozinha tem 4 aninhos Por exemplo, hoje vai ser um dia tenso Tem que respirar muito Relaxar, engolir sapo, mais sapo, sapo Para ter uma ideia, eu fiquei até 4 da manhã editando vídeo O meu computador, esse daqui é um avião antigo Está foda, 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 foda Ficou umas 2 horas realizando o vídeo anterior 2 horas e no final fui dar uma olhadinha, bugou o finalzinho Agora estou tentando fazer umas gambiarras aqui para tentar salvar o vídeo Ficou irado as gravações Ai meu Deus do céu, a GoPro que eu gravo uma Hero 8 Que estou aqui, ela está com os botões todos estourados, está toda remendada Celular cheio de memória, é duro pessoal É complicado quando você cai na estrada sem dinheiro, entendeu? Sem ter um equipamento bom de edição, sem ter uma câmera boa, sabe? É foda, mas foco para determinação Vamos prosperar no YouTube, vamos crescer E vamos conseguir ter uma visualização mais inscritos E vamos trocar de computador, trocar de câmera E viver mais leve Então, vamos embora para mais um dia A aguinha já está aqui esquentando E a Michelle foi comprar pauzinho com a Lulu E ela chega E aqui lavamos toda a roupa ontem, de noite, para não atrapalhar ninguém Está vendo? E está tudo aqui, olha Tudo aqui as roupas secando E hoje vamos sair daqui Hoje vamos voltar, possivelmente para Itaubim, para outro lugar Já deu esse lugar Amo esse lugar tudo, mas O meu termômetro indiretamente é a Michelle E quando a Michelle acorda e começa a se irritar É sinal que está na hora de mudar de lugar É sinal que está na hora de mudar de lugar E ela não pode ficar irritada, nem estressada Porque tem grande possibilidade de ela estar grávida Não fizemos exame ainda Mas está com todos os sintomas de gravidez Possivelmente vai ser mais desafio ainda Se está difícil, imagine com um bebê na Kombi Acompanhe pessoal, acompanhe Imagina o nascimento, um bebê grávida Cara, só quero ver Meu Deus do céu, acompanhe essa novela Acompanhe, acompanhe É pessoal, estou muito puto Muito puto Fiquei até de madrugada e deu pano nos vídeos Não consegui baixar para o YouTube A renderização deu tudo errado O computador esquentou Está foda, pessoal Está foda, 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 foda Estou usando aqui pelo celular Que é bicute Vou começar a editar pelo celular Até melhorar as coisas Comprei o computador na pedição Está complicado, hein Está complicado Já são meio-dia já Meio-dia em ponto, olha aqui Meio-dia em ponto E a Michelle está lá arrumando a Kombi O que aconteceu? Ela viu de manhã uma barata Já comprou o veneno Enquanto ela não achar essa barata Ela está desmontando a Kombi inteirinha Tirando tudo quanto é coisa Para encontrar a barata e matar a barata Ela tem pavor de barata Nós íamos sair hoje cedo Para prosseguir viagem Ainda mais com esses problemas Nada por acaso Vamos adiar Depois eu vou ver se eu consigo Levantar uma grana por aqui Para comprar Umas pedras preciosas Pedras semi-preciosas Aqui do pessoal Fazer artesanato Já estou pensando em como vou Como que fala? Como que eu Meio de conseguir dinheiro Não pedindo para o pessoal Mas fazer rifa de alguma coisa Comenta aqui Estou pensando em passar empasmado Que tem aqueles bonecos De barro Lindo, lindo, lindo Comprar uns dois, três Comprar algumas predas Alguns cristais aqui Fazer um lote de Artesanato da região E fazer um sorteio O que você acha? Então Como vocês sabem no YouTube Temos delay Está com um delay de um mês Aproximadamente Que é o tempo Abra de a gente editar vídeo Porque nem toda cidade Tem internet É bem corrido Só quem viaja sabe Está com um mês De pouquinho em pouquinho Estou acabando com esse delay E acompanha no Instagram Possivelmente Quando esse vídeo Entrar no ar Possivelmente Já finalizou o sorteio Beleza? Mas Vamos fazer o seguinte Segue a gente no Instagram Que é o Arroba Viagens do Roger E a gente posta Em tempo real Onde nós estamos Combinado? Então é isso pessoal E olha lá O bichinho está lá Desmonteirando tudo Atrás da barata E hoje A gente vai pegar uma marmita Não temos dinheiro Mas Eu tenho feijoada ali Eu gosto de feijão molinho Vamos pegar uma marmita E já era 52% Esse CapCut é top Para editar vídeo Vamos lá Acompanha aí Mais um dia Está foda pessoal Está foda Editei todo o vídeo No CapCut Tentei realizar Três vezes O CapCut Baixa o vídeo No celular E não acha Porcaria do vídeo Está difícil hoje Cara Cada dia Um novo desafio Está foda hoje Caraca Aqui ó Estou exportando de novo Vê se vai Tem alguma coisa No CapCut Está difícil É pessoal E vejo o pessoal Reclamando Cansado do que Roger? Só viaja Cansado de viajar Cansado de fazer nada Imagina como Que é o psicológico Na estrada As pessoas Que viajam Com muito dinheiro Rico Tranquilamente É Mamão com açúcar É foda É foda Não estou reclamando não É só desabafo Eu gosto de mostrar Realidade para vocês Não fantasiar Que tudo é mil maravilhas Que tudo é tranquilo Que só tem paraíso Vai dar certo Vamos ver Vamos ver Eu volto Vamos ver se vai dar certo Uma parte do vídeo Deu certo Agora tem a parte 2 O vídeo ficou muito Deu 40 e pouco minutos A gente dividiu em 2 E agora Ela deu o nosso almoço Como que estava mexendo Com o vídeo A Michelle estava organizando A Kombi Caçando a barata Nosso almoço Hoje vai ser marmita É bem Franguinho Aqui ó E é grande E aí amor Como é que é a comida Gostosa É de taço Gostou Lolo? Uhum Grava não sei Grava não Você não vai acabar a bateria Sai Daí Você sabe Agora são Quase 4 horas da tarde Que calor é aqui Meu Deus do céu Praticamente o dia inteiro Hoje foi resolvendo Os pepinos de edição Que eu passei Até 4 horas da manhã 3 horas da manhã Editando o vídeo Não consegui baixar no canal E bugou tudo O computador travou Meu Deus Acabou o cartão de memória Tá tenso Pessoal Tá tenso 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 E Tô editando aqui No CapCut Fazer um teste Aqui o episódio de ontem É o dia de ontem Tô editando aqui E quando você vê vídeo Com legenda automática É sinal Que eu editei no CapCut Fazer um teste Como uma segunda opção Se tem aquele computador Com o computador de cabeça Editar tudo com o celular Foda 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 E eu tenho que ligar Outra placa solar Como eu achei os conectores Tá uma gambiarra aqui Eu acho que vou dar uma adiantada Já vou ligar a outra peça Vou ligar o que? Ligar este climatizador Nessa bateria aqui de caminhão Já tá ligado na placa solar Tá 14.2 volts Tá carregando bem Bem, bem E ela também tá carregando A bateria da Kombi Pra dar partida Acabei de desligar aqui o inversor Também tá 3 volts Tá tranquilinho Desligar o incômodo de climatizador E vamos lá E a Lolo tá Olha lá Lolo tá deitado de um lado E a Michelle do outro lado ali A Michelle tá meio indisposta hoje E a Lolo tá lá A Lolo também tá Uma coisa interessante É que a Lolo absorve muita energia Quando a gente acorda mal A gente não tá legal A Lolo absorve E indiretamente ela se estressa também É Acho que o Michelle deu o tiro a sonequinha Porque tem a grande possibilidade Ela tá grávida também Tem que cuidar muito bem Não pode estressar Tem que relaxar e descansar Lolozinha tá lá Solta muito quente Já brincou bastante com os amigos Enquanto as meninas Tão descansando lá fora Vou tentar montar aqui as coisas Ver se dá certo Se eu achar o conector, né Aquele conector aqui Deu uma dor de cabeça pra achar Mas vai dar tudo certo Foco foi a determinação Sempre Aqui começa os trabalhos Olha aqui, pessoal Essa pecinha aqui Que deu trabalho pra achar, hein Deixei de finalizar a montagem Por causa dessa pecinha Agora vamos tentar organizar aqui Entender como funciona e montar Qual que é a ideia? Vou desfazer essa cagada Que eu fiz aqui, ó Tá vendo? Passar certinho E vou ter que passar um fio Não precisa não, vida Do usina ali O usino ele vem Pra carregar só essa bateria Eu vou pegar esse fio da usina Alongar ele Pra ele vir até aqui Colocar um disjuntor aqui Pra carregar essa bateria E um disjuntor aqui Pra carregar aqui Então esse usina Eu vou conseguir dividir ele Pra carregar ou essa bateria Que é da geladeira Ou a bateria Do climatizador Tá, eu vou deixar só ligado Os dois fios aqui Até lá Entendeu? Pra deixar a ponta isolada Certinho E depois eu vou testar Ver se essa bateria Dá conta do climatizador Na noite Com uma placa solar Vamos testar Se ele dá conta Mais pra frente Eu ligo aquele usina Pra carregar As duas baterias Ou compro outra usina menor Pra carregar essa bateria É melhor comprar Um outro usina Pra ter um de reserva Pra carregar essa bateria Porque se um pifar Eu consigo dividir pros dois Porque esse aqui Tá sendo Super, super, super Importante Vamos tentar Mandar um e-mail Pra usina Quem sabe a usina Não consegue apoiar a gente Então eu vou desligar O climatizador já Cortar os dois fios primeiro Ligar o climatizador E ligar Fazer corretamente Essa ligação Que gambiarra Hein pessoal? Sabe quando Se você quer montar as coisas Sempre falta alguma coisa? Agora sumiu a fita isolante E um fiozinho Que ele encapsula Dentro do outro Que desapareceu Mas vamos lá Vamos finalizar A montagem aqui Vamos pensar Agora tem que pegar E aumentar esse fio pra cá Nossa Uma arma Pega esse daqui Meio Agora tá tudo certo pessoal Tá um calor no cão aqui Então o calor Porque eu desliguei o climatizador Nossa senhora Então vai dar tudo certo Agora eu vou fazer Uma gambiarra Pra aumentar O fio Que liga o climatizador Pra ligar nessa bateria Ligar todas as coisas E fazer E aí E fazer uma ligação decente Aí eu tô gravando Aí eu tô gravando Aí galera Quem é você Andrei Aqui Mora aqui na frente Se inscreve no canal Valeu Valeu pelo apoio Vai montar aqui pessoal Vai dar tudo certo E pior que Eu tenho que pegar Quando tiver com mais tempo Dá uma revisão aqui Fazer todo um sistema De segurança na placa solar Senão é perigoso Pegar fogo na compra Imagina Que doideira Vamos lá Vai dar tudo certo Pessoal Olha o bolo de fio Que vai no positivo Quatro fio Que é o fio da placa solar O fio que vai pro inversor Que vai pro usina O fio do climatizador E o fio do alternador Tudo isso junto e misturado Ó o bolão de fio Agora vou prensar tudo aqui Só bem comprofido Muito bem prensado Se não Vai dar um big De um curto E a fita isolante Minha sumiu E essa fita isolante Que tem no mercadinho Aqui que o Michel comprou Horrível a fita Horrível 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 Agora ó Olha o bolão de fio Que vai tá aqui Agora tem que prensar Todos esses fios Aqui dentro Sem choro Tira esse fio aqui Já pode tirar né Agora vou ligar Aí ó Ligado É só apertar 12.9 Vamos apertar E teoricamente falando Já é pra ligar o climatizador Vamos ver Cadê a chave Meu Deus do céu Como é dessa bagunça Some tudo Mas teoricamente falando Já é pra ligar o climatizador Isso que eu tava colocando esses dias Desesperadamente Bom, acho que tá ok Vamos ver Será que vai ligar o climatizador Vamos ver Vamos ver Aí ligou, tá vendo Ligou o climatizador Com a bateria de caminhão Ela tá 12.9 12.8 Vamos ver se vai puxar muita energia Vamos fazer o teste agora É um bateria de 150A Teoricamente pra aguentar a noite inteira 12.7 Tá baixando, hein Vamos ver Se vai puxar muita bateria Vamos fazer o teste Bom, já tá ligado Dois pontos Caraca Vamos ver Tá desligado a bateria do carro Tá desligado Agora sim Agora vou arrumar essa parte negativa aqui Tá um calor aqui do cão Mas tá ligado certinho Agora o plug da bateria tá aqui, ó Ligado tudo positivo Tudo negativo Essa aqui tem que descartar Essa frio não morreu Aquela pra geladeira Essa aqui ficou sem o solar Aquela pequenininha só pra geladeira Essa grande pro climatizador Essa aqui é de caminhão Aquela estacionária Vou ter que comprar outra Freedom dessa Pra usar pra geladeira Mas tá tudo ok Logo descartar essa aqui Vender ou fazer a base de troca Eu não sei E tá bem Agora é só guardar essas coisas aqui E colocar o suporte da mesa aqui Tô com medo de essa geladeira cair Daí a gente tá pronto pra partir Hoje ou amanhã cedo Vamos ver ainda Vamos conversar com a Michelle ainda Porque é a patroca que manda, né Seis e quarenta Finalizei agora Agora é só testar E torcer Para que a bateria de caminho Aguente a noite inteira O climatizador Será cento e cinquenta amperes Será que aguenta? Comente aí Ai meu Deus do céu Que dia Que dia Que dia E vamos continuar Passando a noite aqui No distrito Mas olha Que pôr do sol lindo Que tem Eu não sei Se a GoPro pega bem Ó Que essa GoPro não Pega bem os brilhos Regulagem de cor De branco Mas tá espetacular E praticamente Daqui a pouco Tomar um banho E vou ver se eu consigo Editar mais vídeo Aqui pelo celular Ver certinho Se vai ficar bom ou não E também fazer algum trabalho Alguma pusteria Alguma correntinha Agora à noite Pra passar o tempo E amanhã cedo Partiu Voltar Sentido Sentido Vitória da conquista Já estamos aqui Aproximadamente Acho que uns cinco dias aqui Um lugar top Top, top Então Praticamente Vou finalizar o dia por aqui Quero um pouquinho de paz hoje Quero relaxar Quero tomar um banho Qualquer coisa Qualquer imprevisto Eu volto Talvez Eu vá negociar a pedra Com o senhorzinho lá Se eu for negociar a pedra Com o senhorzinho Eu mostro no próximo episódio Beleza? É isso pessoal Fui